E aí rapaziada, aqui é eu mesmo, DJ David SP Eu vou gravar uma montagem ao vivo aqui Lembrando que eu não sei mexer muito bem ainda Que eu não tô tendo muito tempo pra mexer Mas vou tentar aqui gravar uma montagem da hora pra vocês aí Vamos que vamos, tá ligado? Só o ponto, só o ponto, só o ponto Só o ponto, só o ponto Só o ponto, só o ponto, só o ponto Faça visão pra ela Valeu, foi só uma palhinha só e vamos que vamos